Com as caras por aqui, eu continuo esperando. Como é que é isso? Meu Deus, cara! A empresa não tem só no celular do creme. E o mais lindo do mundo? Cadê o João? Cadê o vovô da pancinha? Achou? Caralho, a gente tá tipo treinando, já tem, sei lá, um ano? Papai, acho que já tá na hora da pancinha tirar uma soraquinha. Achou o vovô? Oi, papai. Não, seis meses... Seis meses não dá tempo... Ela nasceu precoce. Nasceu antes do tempo. Ela não tinha nada de barriga. Então... Olha que linda. De um lado, o gentil pai da pequena pancinha. De outro, um grande professor em treinamento. Mas na realidade, ele é... Saiyaman. Um guerreiro que defende a paz na terra! O grande Saiyaman! Depois de uma das duas, ele vai descer mais de que a vida é a sua vida. Porque depois de um até dia que o homem pode me abertar a gente, ele vai reduzir também. Não dá pra isso aqui. Você escolher a tua mão. Eu, que você escolher a minha cabeça? É a sua física. É a sua. Ou você quando você escolher a sua própria? É a sua espécie. Uma das duasflutas. Nem o vovô Satã consegue derrotar o super papai aqui Isso é o que nós vamos ver Ai, homens, eles não se cansam dessas brincadeiras Virem! Caralho, Thiago! A Titi vai matar todo mundo Meu Deus! Melhor companhia para estragar nossa infância Mãe, o que é isso? Não grita assim, não entende? É, é efeito colateral É efeito colateral, Lucas Perigoso é o que estão fazendo Jogando para cima um bebê tão pequenininho e delicado Minha Panzuquinha linda da vovó, te amo A Pan já tem muita força no pescoço Ela tem sangue saiyajin, mãe Por isso que isso aqui não é nem um pouco perigoso Mas é esse que é o problema Se ficar expondo ela a essas lutas desde pequena Ela pode virar uma maluca por lutas igual ao Goku, e aí? A Panzuquinha vai ser uma menina neiga e delicada que nem a vovó dela Mega e delicada Mega e delicada, super mega e delicada Se você me dizer uma coisa, Titi A Panzinha vai ser uma grande artista marcial Ela vai herdar o grande legado do vovó Mr. Satan aqui Artista marcial? Ela tem o meu sangue e o sangue do Gohan Uai, o da Fidel também A Fidel também lutava Ela vai ser a melhor lutadora da terra Ela vai ter centenas de discípulos Ela vai ter... Não, não, Nina, não Eu não vou permitir essas bobagens Como se atreve? Bobagens? Chega, vocês dois Por favor, fiquem calmos Eu não vou me acalmar nada Até o Goku parou de lutar depois de todos esses anos E agora ele está trabalhando direitinho Não importa o que digam Eu não vou deixar que ela se torne uma lutadora Cresso firmes e cortes Ué? É só um corte de cabelo mesmo? Isso Eu só quero dar uma cestada na minha franjinha Tá mais o que aí, Pula? Vai ficar careca igual o Vedito da Capulco Não, olha, tu aí Não, não, não Não, 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 não Não ousam bater no meu lindo torrinho Seus palhaços Ih, vai Coitado do policial, mano Esse é o motivo pelo qual eu não posso dirigir Eu com certeza vou vir assim Isso foi muito perigoso, Bulma Você podia ter se machucado bem feio Curirim Então quer dizer que você passou na prova da polícia? Pois é, mas eu tive que fazer a prova duas vezes, sabia? Que ótimo, Curirim Meus parabéns Muito obrigado De verdade Mas você vai ouvir Eu agradeço as suas palavras Mas você não pode sair por aí fazendo o que bem entende enquanto dirige Aqueles caras acabaram com a minha ida ao salão Eu só fiz valer a justiça Mas do que você está falando? Isso não tem nada a ver com justiça Eu estou aqui esperando a cena Já apareceu? Já aconteceu? Já mostrou? O que eu queria... O que eu devia ver? Que era o celular dele? Isso não vai mudar nunca, Mel Do que você... Mas acabaram com a minha ida ao salão Eu só fiz valer a justiça Mas do que você está falando? Isso não tem nada a ver com justiça Ai, você não vai mudar nunca, Mel Vingão só O que é isso? O que é uma multa? É uma multa por direção perigosa e excesso de velocidade O quê? Peraí, como assim? Isso é um absurdo Que multa ridícula é essa? Curirim, está me ouvindo? O Gohan está me ligando? Alô, fala O quê? Curirim, o quê? Peraí, como assim? Isso é um absurdo Que multa ridícula é essa? Curirim, está me ouvindo? Mano Alô, fala Mano, não É O quê? Sagashi Peraí, como assim? Isso é um absurdo Que multa ridícula é essa? Curirim, está me ouvindo? O Gohan está me ligando? Alô, fala O quê? Tá, entendi Eu já estou indo para aí E aí? E aí? Eu estou aqui com o papai Ela se trancou Ela disse que não podia mais deixar a pó com a gente O dublador do Curiri É Por favor, me desculpem Acho que eu também exagerei um pouquinho Ai, que massa, Curirim Ainda bem que os dois animais estão da mesma Do mesmo estúdio Por favor, me desculpem Acho que eu também exagerei um pouquinho O seu pai precisa pensar muito bem em tudo o que ele fez O que você achou? Eu estou falando do futuro da Pan Conte comigo para tudo Ela não pode se tornar uma lutadora Ela tem que ser delicadinha igual a mim É por isso que quando você casa e tem fervos Você tem que ver o mais melhor possível Vê só nos fins de semana Nas datas importantes Nas datas especiais Ah, mas... Por favor, confessa a Didi É sair de lá O problema é que eu não sei lidar com a Didi desse jeito, Mr. Satã Eu não preciso de você Por favor, me ajuda O quê? Eu? Mas eu não sei Pode deixar Ainda casa está na live hoje? Eu acho Eu acho Eu acho Eu acho Eu acho Eu acho Mas o Curiri vai ter que tirar a multa Que me deu Claro que não Eu estou lidando com uma situação Que a polícia não consegue Isso é o mínimo que você pode fazer Negativo Então tá bom Seu chato Titi Eu posso falar com você É a Bulma Aí, Jeff Boa noite Ah, mas eu sei muito bem Esses homens só fazem o que dá na telha Ai, ele é tão frustrante Não é mesmo Eu não tô nem aí pra isso de sangue Sayajin Nem depois do Trunks nascer Eu vejo Pessoas casadas há anos X Cadê a cara da Videla? Ah, mas eu sei muito bem Esses homens só fazem o que dá na telha Ai, ele é X Pessoa que acabou de se casar E está questionando se vale a pena Tão frustrante Não é mesmo Eu não tô nem aí pra isso de sangue Sayajin Nem depois do Trunks nascer O Vegeta fica com a gente Esses Sayajins não conseguem entender Os dilemas femininos Escuta, Videl A Pan tem sangue Sayajin Mas você não quer que ela seja uma lutadora Quer? Então, né Eu não sei se vocês lembram Mas eu conheci o Gohan porque era lutadora E teve uma época também Na adolescência Que eu queria ser mais feminina Mas tudo bem Porque eu quero que a Pan tenha a liberdade de ser o que ela quiser Na vida Tá aí a resposta Tite Com certeza a Pan vai ficar bem Obrigada Você é um ótimo professor E o Goku tá trabalhando, não tá? Já o Vegeta, meu marido Fugiu pra treinar com o Whis E nesses seis meses Ele nem deu as caras por aqui Eu continuo esperando Como é que? Meu Deus, cara Goku fofoqueiro Você, o Vegeta não vem pra terra já há seis meses Me conta essa história Eu não tinha contado O Vegeta foi treinar no planeta do Whis O quê? Então o Whis tá treinando o Vegeta Impressionante, hein? Mas quem é que poderia imaginar que o Whis é o mestre do Bills? Pois é, nem parece que é verdade, né? Um falcão bem treinado esconde suas garras Assim como os artistas marciais Me diz uma coisa, Buma Você sabe quando o Whis vem pra terra de novo? Eu preciso saber Porque também tô interessado em ser treinado por ele O que eu aplaudi, HR Não foi, tipo, a escolha do Gorrão Mas foi, tipo, o discurso da Videl Que é completamente diferente do discurso da Titi A Titi tinha aquele discurso Você vai ser isso, pronto, e acabou Não deixava, tipo, o moleque Quando ele queria treinar e treinar e tal A Videl não A Videl tá falando Ela vai poder escolher o que ela quer ser É isso, tipo, a diferença de discurso da mãe Eu também tô interessado em ser treinado por ele Ah, ele veio pra casa faz pouco tempo Acho que volta mês que vem Ou só daqui a uns dois meses Buma, mas isso é tempo demais Será que você não consegue chamar ele pra cá? Olha, Goku Você está virando um delinquente Destruiu a parede da casa do seu filho Só por causa de um treino Por causa de uma fofoca Onde já se viu um avô tão desnaturado Goku Escuta Não é você que consegue sentir o Kido, Vegeta? Então, cara Você pode usar o teletransporte, não pode? É verdade Boa ideia Mas se o Vegeta chegou ao nível Deus Ele não vai conseguir sentir o Kido, Vegeta, né? Opa Não deu Não consegui sentir nada Deve estar muito longe Então só me resta esperar O Will chegou? Ainda não Ele chegou Ai, que susto Eu ia farpar Eu ia farpar Eu ia farpar de um jeito tão Vocês iam se sentir Eu ia ficar calada Para, Goku Pronto, toma Eu te ligo quando eu chegar E me agradeça por ter comprado um celular para você, seu folgado Você tem que ligar mesmo, tá? É claro que eu ligo Por que ela te deu um celular? Ah, isso aqui é pra Pan A Bulma quer fazer uma festa surpresa para ela Sem que o Gohan fique sabendo Ai a gente pode avisar pelo celular Olha É verdade Você tá virando um ótimo avô, hein, Goku? Olha É mesmo verdade Por que você não falou pra ela do treinamento, Goku? É que... Mentiroso Nada ainda Nada ainda Cheguei Aqui as compras que você me pediu, mãe Ai, que ótimo Muito obrigada, Gohan Goku, Gohan chegou Foi, pai É que... Eu não sei pra que serve esse tanto de aplicativo Nossa, mãe, isso se troca Eu estou conseguindo criar uma coisa no Instagram Você vai saber só de hora Se eu quiser criar um TikTok Espera um pouco Será que... Nada ainda Ah, Slantinho A Bulma Opa, a Bulma Entendi Beleza Meu amigo Uniforme de treino Mano, eu gosto desse visual do programa Você acha tão sujo, menudo? Ui Olá Ora, Goku Faz tempo que eu não te vejo Ai, eu sabia que era isso Olha, eu fiquei sabendo Que o Vegeta está treinando com você Pois é E você sabia que ele também me apresentou uma guloseima Mais dois EPS Pois é E você sabia que ele também me apresentou uma guloseima maravilhosa E será que eu também posso treinar com você? Me ajuda Eu quero muito ser forte e igual ao Sr. Bills Por favor, Wiz Eu imploro Vai, por favor Ai É claro, Goku Ué Isso é sério? Goku é invejoso Sim É claro que é sério Eu acho que já está na hora Está na hora? É sério, sério, sério mesmo? Sim Legal Então a gente pode ir agora mesmo Mas espere só um momentinho Primeiro quero ter uma agradável refeição com a Bulma Foi apenas por isso que eu vim até a Terra Ah, é verdade Tem toda a razão É um excelente motivo Bom, então eu vou ficar esperando aqui, tá bom? Fique à vontade O senhor pode comer o quanto quiser Vamos lá, amiga Ah, sim Como assim já está na hora? Que coisa estranha Eu disse mesmo isso? Ai, eu não acredito O Wiz vai me treinar Nossa, eu mal posso esperar Ah, essa não Se a mamãe descobrir Ela vai acabar matando o papai Ih, rapaz Então você submerge delicadamente a sapatinha de carne na água quente Para então comer? Esse é o Xabu Xabu Que delícia E aí, já terminou? Oh, como assim? Nós nem começamos Ah, tá bom Eu vou ficar esperando então Vou trabalhar na refeição dos outros Manda você, Goku Ih, rapazola, impaciente Hora de degustar Oh, eu vou colocar E aí, terminou? Ah, eu já disse que nós nem começamos Ô, Felipe Ah, tá Nesse momento, você não tem o solutão Que acabeu Mas pode ir mais rápido, por favor Ah, você não tem noção Oh, 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 oh Está mudando de cor Oh, que barato Ih, terminou já Ah, Goku, chega Eu não vou conseguir degustar prazerosamente Se você ficar me atrapalhando Mas eu quero ir treinar logo Ah, ele vai ficar irritado Se você continuar assim Aí não reclama Depois se ele não quiser te levar Olha, eu peço desculpa Pode comer com calma Eu vou ficar esperando A Brumeta vai comer também, Goku Que irritante Estava estupendo Esse estilo simplista de culinária Realça o sabor dos ingredientes Beleza, acabou Vamos nessa, Whis Ai, ai, ai Querido A sua impaciência é um probleminha Estou pensando em desistir de treinar você Não faz isso, por favor Você tinha dito que ia me levar pra treinar Eu sei muito bem disso Pode parar É, Tite Essa não Goku Olha, eu sinto muito, pai A mamãe descobriu Como assim vai treinar? Eu não vou deixar, Goku Tá pensando que eu sou burra? Fala pra ele Fala pra ele Viver do túnel Deixa pra lá Para com isso, Tite Deixa de bobagem, vai É só um tempinho Eu prometo Vai ser bem pouquinho Pouquinho, é pouquinho Você sempre fala Alô, Maria da Penha Eu não vou sair nessa outra vez Mamãe, por que não deixa o papai ir? O papai quer ir mesmo Ele precisa Cala a boca, Goten Que você é pequeno Tá bom Mãe, por favor Eu preciso que fique calma Eu acho que é pelo bem da terra Que o papai vai lá Pra aperfeiçoar as habilidades dele É claro que eu também posso ajudar Mas nós precisamos muito da força do papai Pelo menos por garantia Não e não Eu só falei que não Não insista, Gohan O Goku precisa ser um ótimo avô Pra educar com muita responsabilidade Minha panzuquinha É só um tiquinho assim, ó Um tiquinho de nada Acho que isso vai levar um tempinho Querida Bulma Eu peço a sua licença Partiu Mas você já vai embora Me desculpa, Tite Não leva mal Mas eu quero muito ir com ele Eu preciso treinar Pra poder ficar de uma vez mais forte Opa Gente Gente Pro Goku, olha Goku 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 Que laço foi ele Não é a cara do Goku Não adianta falar nada Ele volta pra casa quando ficar com fome Pra encher a pança Opa Miga, tá louca? E quando é que vai ser a festa surpresa? Hã? Miga, tá louca Não é a verdade Mas vamos fazer uma questão Vai ser demais Você é bem, notente Será que não tem problema? Gente, começa aquelas esposas, não é, cara? Que que tem? Não, que tipo assim, não, cara? Gente, me entendi Eu tenho certeza absoluta Me fala uma coisa, por uma Vai ter bem Tô, mas precisa ser Vamos gastar Você vai ser melhor Mas eu vou achar Vidas ótimas Pai Não se preocupa como mãe, tá? Pode ir até lá E treinar à vontade Eu sempre sonhei em vestir uma menina Com roupinhas bem bonitinhas e bobas Olha, você é demais, mãe O Goku não criou mais filhos Porque ele ia ouvir agora Depois de velho Então, né?